Vamos levar o microfone ali embaixo, gente Passando aqui no palco das autoridades, a fanfare independente Cristão da Cunha, que participa do concurso da São Paulo, atenção com a missão jogadora Vamos levar o microfone aqui, gente, vamos levar o microfone, vamos levar o microfone Vamos levar o microfone, vamos levar o microfone Vamos levar o microfone